Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o 3 Minutos Dentro do Podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano, e você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Hoje eu estou gravando no dia 4 de janeiro de 2018, e até amanhã, dia 5, os meus livros que estão disponíveis no site da Amazon, eles estão de graça para você poder baixar. Esses livros são Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts, que é um livro que eu faço uma analogia entre a filosofia e os quadrinhos para discutir a questão da angústia. E o outro livro é um livro chamado Descompasso, que é um livro com textos, com crônicas, ensaios curtinhos, e você pode baixar os dois livros de forma gratuita lá no site da Amazon até amanhã. Se você acabar baixando os livros, eu peço para você, depois de ler, classificar eles no site da Amazon, porque isso ajuda outras pessoas a conhecerem também esses livros. E hoje, justamente para divulgar essa questão dos livros, eu lembrei de escrever uma newsletter para as pessoas que assinam a minha newsletter. E é curioso isso porque faz muito tempo que eu não escrevia nesse formato. Na verdade, eu fui checar hoje e desde maio do ano passado, de 2017, quase um ano, que eu não escrevi a newsletter e por muito tempo foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, tanto quanto o podcast. E aí eu comentando lá na newsletter que o fato de eu me colocar para fazer muita coisa acabou atrapalhando essa continuidade dessa escrita nesse formato do e-mail, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu assino muitas newsletters e recebo esse material e sempre é uma coisa interessante você receber um texto pessoal da pessoa indicando alguma coisa ou ela refletindo sobre o cotidiano dentro do e-mail que costuma ser um espaço tão informal. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre como para mim fazer a newsletter em certo momento, e agora eu quero tentar retomar, mas também escrever os textos no blog, produzir os podcasts e tal, como para mim isso é uma forma de me manter conectado com uma coisa que, de certa maneira, me ajudou muito na adolescência, que era tentar fazer algo criativo o tempo todo. Eu, como muitas pessoas, tive uma adolescência um pouco complicada em questão da relação familiar, da relação com as pessoas que me cercavam na rua também, com os amigos e tal, e eu tinha dois focos de interesse constantes que eram a escrita e a música. Então, aprender a tocar um instrumento, participar de uma banda, tocar, produzir música e, ao mesmo tempo, escrever. Eu escrevia muita poesia, escrevia crônica também e eu fazia fanzinha e me conectar com pessoas que faziam as mesmas coisas que eu. Tudo isso me ajudou muito a passar por essa fase que era difícil e hoje eu tenho uma vida que eu considero uma vida bem confortável, tranquila, mas, de certa maneira, esse caminho, que eu acho que tem a ver muito com uma questão de sanidade mesmo mental, esse caminho do fazer criativo continua me interessando. Então, uma coisa que eu tento manter sempre na minha vida é isso que eu chamo de o olhar do artista. Mesmo que eu não me considere um artista, eu acho que todo mundo pode e deve cultivar esse olhar de artista. O artista, ele olha para a realidade de uma maneira interessante, ele vê a realidade como algo que chama ele e que motiva ele a criar, provoca ele a criar coisas o tempo todo. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer na dimensão da sua própria vida, querendo ou não mostrar para outras pessoas. E isso, como eu disse antes, tem a ver com a possibilidade de você ser uma pessoa mais inteira, assim, não só do ponto de vista burocrático das atividades do cotidiano, mas também no sentido espiritual, não espiritual do ponto de vista da religião, como a gente costuma discutir, mas espiritual no sentido de pensar a nossa conexão com a natureza e com as outras pessoas de forma integral. Tchau!